Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, espero que o som esteja ok, eu não tenho certeza, porque eu mexi um pouco no som de fundo do PC, eu vou diminuir vai, mas é meio arriscado, de o som de fundo ficar muito alto e o som do microfone ficar muito bom. Mas voltando, é, olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida e tal, e o vídeo de agora vai ser um OCPFD, uma oficina de criação de personagens junto com uma ficção em debate, só que ele não vai ser OCPFD com comparação, ele vai ser um tema dentro, bem, é um tema por fora, dentro de uma obra. A obra em questão é Vinland Saga, edição 23, esse volume aqui do mangá, que é o último que eu comprei, eu acho que não sei se tem mais, deve estar no 24, 25 no Japão, não sei se lançou o 24 no Brasil, um dia eu tento comprar, eu tô meio lascado, mas eu tento comprar. Bem, e eu não vou trabalhar com a ideia dentro do mangá, tem, eu não sei se eu mostro isso, mas acho que eu vou mostrar aqui só pra vocês darem uma olhada, não sei se dá pra ler também, né? Mas o autor, ele faz o seguinte, todo fim de volume, na última capa, aqui, nessa parte aqui, ele fala um pouco algumas coisas, né? Não sei se vocês conseguem ler o que tá aí, minha câmera é uma bosta, bom, tentar ver, né? Ele fala umas coisas assim, aleatórias, sobre os pensamentos dele, o cotidiano dele, e por que que eu vou debater isso aqui, em específico, nesse OCPFD? Porque ele é um ponto de reflexão, é um ponto de fuga de reflexão, esse debate que ele traz aqui. Ele traz as seguintes informações, né? Isso são informações históricas, né? Que no século XI, as pessoas iam em sociedades menores, em vilarejos, em comunidades, e a vida era muito difícil. E normalmente, pela vida ser muito difícil, tinha pessoas, né? Com homens e mulheres, pequenos grupos familiares, que faziam laços, um tipo de contrato entre semelhantes, mais ou menos iguais, assim, com casta igual. Por exemplo, que você não tenha muito mais dinheiro do que, uma posse muito superior era minha. As pessoas costumavam juntar essas famílias de nível igual, assim, de riqueza, de pobreza, ou de circunstâncias próximas. E para juntar as famílias era feito casamentos. Porque casamento, ele força você a ter parentesco com o vizinho, ou com esse cara, com essa família, com essa coletividade de pessoas que estão na situação parecida. A vida era difícil, normalmente você tinha que se pastorear, fazer, caçar, pastorear, criar animais, que é pecuária. E agricultura, entre alguma outra coisa da manufatura também, né? Da artesanato, construção, coisas básicas do dia a dia, roupa, essas coisas. Que hoje em dia está tudo otimizado. A sociedade, ela foi extremamente otimizada. Ela avançou e muito nessas carências mínimas. Mas na época não. E chega e fala, ó, a gente fez uma família, juntou uma família maior, fez um contrato por casamento. E o que eu quero dizer aqui, depois eu chego no ponto do que eu quero chegar. Mas o que eu quero dizer é... As pessoas não viviam tanto. Elas morriam com 40, 50 anos, média. E tinha muita mortalidade infantil. 50, 60% de mortalidade infantil. Ou seja, a cada filho gerado, a chance de sobrevivência era metade. Então se você tivesse tido 10 filhos, provavelmente 5 sobreviveriam. Ou até onde eles sobreviveriam, não se sabe. Pode ser que entre 10, 3 virassem adultos. Com 20, 30 anos. O casamento era muito cedo. Porque já que morre muito filho, e as mulheres não vão viver muito tempo. Elas vão viver 40 anos. Tanto é que biologicamente pensando no sentido de menopausa, de ovulação. Eu não sei. A minha mãe entrou em menopausa com 43, 45. Depende da mulher. Mas a quantidade de óvulos é mínima. Ou seja, biologicamente não é feito... É cruel falar isso, mas uma pessoa não é feita para viver mais de 50 anos. Ela é feita para reproduzir. Biologicamente falando. Falando no sentido moral. E quando ela para de reproduzir, ela não tem mais... Logicamente, no sentido biológico, serventia na sociedade. Então as pessoas vivem mais ou menos 50, 40 anos. Biologicamente falando, novamente. A gente hoje em dia vive mais. Mas a pegada é... É muito mais... Prático... Entrar na reprodução. Começar a se reproduzir. Quando está começando a ovular e o corpo está mais ou menos funcional para procriar. Então elas casavam cedo. Com 13, 15, média. Casava mais ou menos nessa idade. Começava a ter filho. Fazia família. Tinha muito filho. Muitos deles morriam. Às vezes a mãe morria. Em parto, em doença. Às vezes o pai morria. Aí era criado por primo, por tio, por vô. Você é que tinha avô. Então o caos e a estrutura da familiar social era essa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é aí que nasceu o machismo. É aí que nasceu o patriarcado. É aí que estabilizou a função da mulher na sociedade. De maneira literal. O autor aqui, o Makoto Yukimura, ele está descrevendo uma circunstância de vida onde eles estavam inseridos. Onde essa sociedade estava inserida. E eu quero dizer com tudo isso é que o machismo, o feminismo, o patriarcado são processos que só podem tomar forma de contestação, forma densa mesmo, em situações e contextos específicos. Nessa época, o machismo não era forte. Mesmo que ele fosse vigente na sociedade, ele era um meio de vida. O homem é mais forte, o homem caça, o homem vai cultivar a terra, a mulher tem um monte de filho para cuidar e fazer tarefas domésticas. Ela é relegada a tarefas domésticas. Às vezes ela também vai para a horta, às vezes ela também vai fazer trabalho pesado. Às vezes ela vai para a guerra. É a época dos vikings, elas iam para a guerra. Mas tem essa tendência de que a mulher, por ser mãe, tem que cuidar dos filhos. Embora os pais também cuidem, mas a preponderância da função é familiar. Dizelar pelo bem-estar do marido e o marido ir se aventurar para trazer os recursos, trazer o alimento, trazer a sobrevivência da família. Isso juntando com o casamento entre amigos, entre grupos familiares, de um estamento próximo, de um equilíbrio para não ter uma espécie de dependência ou utilização um do outro, uma da família da outra. Ou seja, você tem uma família muito rica, ela começa a suprir a sua família e você tem um desequilíbrio ali. Então a ideia era fazer um equilíbrio, pelo menos de acordo com o que o autor diz. Logicamente que às vezes acontece você casar com uma família rica para você ascender socialmente e ser elevado. Tem todas essas guerras, digamos, internas da sociedade para você ganhar status social, ganhar bem, ganhar segurança social, ganhar renome, ganhar posse de terra, de animal, de... não sei. Enfim, aí já é distorções da ganância. Mas voltando, o que eu quero dizer é, não tem como ter feminismo nessa época. Não tem estrutura social para que o feminismo seja em voga, entre em voga, ou estruturas diversas. O preconceito, ele existe e sempre existiu. E nessa época ele era parte de um contexto de sobrevivência, onde o preconceito era a sobrevivência em si. Alegado, hoje em dia a gente vive num ambiente muito mais estéreo, no sentido de muito seguro. A mortalidade infantil é mínima, é menos de 1%, 1%, 3%, o que é muito baixa. Ou seja, nasce 20 crianças, talvez uma morra. Na verdade, menos. Nasce 100 crianças e uma morre. Ou seja, quase ninguém morre. Embora a natalidade seja menor, também tem menos filhos por casal. Então não expande tanto a população. Por exemplo, tanto é que na China expandiu tanto a população, porque foi tão exitoso que eles chegaram num ponto de falar Um filho por pessoa. Beleza? Não pode mais do que isso. Aí deu merda depois, porque um filho por pessoa deu um monte de problema. Tá bom, dois por pessoa. Eu não sei como é que tá agora. Mas tem isso também. Mas, na época medieval, no século X, um pouco antes, não sei. Depende muito. O que varia muito de cultura pra cultura, de contexto pra contexto, a mortalidade era muito grande. Muita criança morria. Muito adulto morria. Aí vivia muito pouco. E aí que nasceu o machismo. E aí que nasceu o preconceito, principalmente de gênero. Mas, os diversos tipos de preconceito. Como é que você tem uma sociedade... Onde é ter homossexual na sociedade? É uma pessoa que não quer reproduzir. Você tem um filho homossexual no século XII. E você precisa... Já que você tá velho, sua esposa não pode mais parir e... Nossa, que preconceito. Foi mal, desculpa a palavra. Não pode mais ter filhos. Não pode mais ter prole, né? Não pode... E você ter um filho homossexual. Que não quer se relacionar com mulher. Mata a família, cara. Nessa época que eu tô falando. Hoje em dia não tem problema. Entendeu? Hoje em dia a pegada não é essa. Mas você... Literalmente a família poderia entrar em decadência. Dependendo da situação. Então faz os primórdios da preconceito. Tipo, não, cara. Você tem que reproduzir. Você é masculino. Ela é feminina. Não tem espaço pra homossexualismo. Ou outras coisas, entendeu? Que são coisas... Que se você olhar pro passado é anacronismo histórico. É anacronismo cultural. Mas que se você olhar pro presente tem todo sentido. Você ter trans, você ter homossexualismo, dos mais diversos. As mais diversas posturas sexuais e de gênero. Infinitas. Hoje em dia tem espaço pra isso. Não tinha esse espaço há 500 anos atrás. Ou um pouco mais de 500 anos atrás, na verdade. Mil anos atrás não tinha espaço. Porque era anti-biológico. Não moral. Anti-biológico. Não fazia sentido na sociedade humana como espécie. Porque ameaçava a sobrevivência da sua própria família. Entendeu? Hoje em dia não tem problema. Embora tenha conflitos. Mas é só pra entender que não dá pra você... Em certo sentido, guspir no prato de onde você comeu. Tudo bem que o prato de onde você tá comendo é de 2 mil anos atrás. Mas eu entendo que essa tradição cultural é engessada. Ela demora muito pra evoluir. Que nem a biologia. A biologia tem um tempo de evolução longa. E a cultura também. Ela tem um tempo de se readaptar, se reconstruir. O que eu quero dizer é que daqui 200 anos... Daqui 300 anos... Essa cultura machista, patriarcal, vai diminuir. Se a sociedade não entrar em decadência. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que não é tão longe. A minha avó... Ela teve 10, 11 filhos. Era muito comum ter muito filho. Entendeu? E a taxa de mortalidade foi diminuindo. Então... A cultura vai mudando devagarzinho. Eu não sei como era a taxa de mortalidade em 1900. Faça pesquisa. Vá pra pesquisa histórica. Vê a mortalidade das pessoas. E a quantidade de... Média de vida das pessoas. A longevidade das pessoas. Tudo isso baseado no como elas vivem culturalmente. E nos preceitos morais dela. De acordo com as relações de liberdade das mais diversas. E faz todo um contexto pra saber se isso podia ou não florescer. Se era bem visto. Se era... Enfim... Eu sei que é difícil de fazer esse tipo de análise. Num panorama do contexto atual. Porque um panorama do contexto atual. Ele vai fazer um anacronismo. E vai ter uma moral de defesa. Então... Vai ser meio que... Você tá falando bosta. Vai devagar. Entendeu? Eu tô tentando devagar, aliás. Mas... Eu vi essa frase do autor. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu demorei pra ler essa edição e tal. Mas eu cheguei no final dela e li, né? Esse pequeno divagamento do autor falando disso. E eu comecei a ver. Cara... Faz sentido que... Tipo... As famílias se juntem. Pra plantar. Pra sobreviver. Pra juntar riqueza. Pra ter êxito. Entendeu? Dos mais diversos. No sentido de casamento arranjado. Não por casamento afetivo. Mas casamento arranjado mesmo. Onde você se submete a... É extremamente machista. Mas você se submete pelo bem do coletivo. É bizarro. Você se sacrifica como mulher. Ou homem. Tem que casar com quem não quer. Também tem isso, né? Mas logicamente que a gente pensa de um ponto de vista. Onde a mulher é agredida. Com maior ênfase. Porque ela de fato é agredida. Porque ela tem várias funções. E várias perspectivas dentro da sociedade. Que são degradantes. E são humilhantes. E tem um machismo vigente. Com muita força. Sempre teve. Entendeu? E a mulher é subalterna. Tratada mal. Enfim. Porque o homem em geral, né? Mas eu tô dizendo que... Tem contexto o nascimento disso. Eu não tô dizendo que isso nasceu do nada. Ou seja... É estranho dizer que é espontâneo. E não é justificativa de ser espontâneo. Mas aconteceu. De a sociedade ser um lixo. Mas... Eu não sei se ela poderia não ser um lixo. É... A minha questionamento é... Será que ela poderia não ser um lixo? A sociedade poderia ser legal? E não ser a porcaria que ela já foi. E que tá tentando mudar hoje. E será que ela pode mudar de fato? E não ser mais... De fato problemática? É... Não sei. Sendo bem sincero, pelo modo como a moral se comporte, pelo modo como analiso ela, eu não sou otimista. Nunca fui otimista. Mas eu fico muito, assim, abismado com como as relações humanas, no sentido de sociedade, exige sacrifício das pessoas. Por exemplo, eu tive que me sacrificar. Eu tive que aprender a ler. Eu tive que ir na escola. E eu tô me sacrificando diariamente, pagando imposto, porque o sistema econômico, não sei o que, não sei o que lá. Então, tem uma cobrança, uma responsabilidade e um dever social. Há mil anos atrás, o dever social era outro. Você não tinha que saber ler. Se você fosse mulher, você tinha que dar vazão a filhos. E cuidar dos filhos. Se você fosse homem, você tinha que trabalhar. E caçar, e não sei o que. Era mais simples a sociedade. Hoje em dia é mais complicado. É mais complexo, ou tem mais tonalidades. Então, a minha função social é, por exemplo, ensinar a ser professor. Seguir uma cartilha governamental, que é um documento oficial, um documento burocrático. E eu sou obrigado a ensinar de tal modo, com tais virtudes, ou tais méritos, e com tais circunstâncias, ou até mesmo ideologias, que eu tenho que ensinar às pessoas. Por exemplo, eu tenho que ensinar ideologias morais. Sim, eu tenho que ensinar ideologias morais. Tipo, ah, isso é certo, isso é errado. Isso é melhor, isso é pior. Isso aqui é o modo de você se comportar na realidade, pra você ser respeitado. As leis que você tem que seguir, as regras, as punições que você vai sofrer se você não seguir as leis. As regras de conduta interpessoal, como você trata o seu semelhante. Tudo isso é matéria de senso comum, de convencionalidade das interações humanas. E o que eu estou dizendo aqui é porque esse processo de ver a brutalidade de uma sociedade há mil anos atrás, o modo de vida há mil anos atrás, ou há mais, eu não sei. E varia, a sociedade não é ascendente, ela é espiralada, ela vai e volta, ela vai e volta. Por exemplo, a sociedade indígena era muito mais avançada no sentido de trato entre semelhantes do que a sociedade europeia nessa época. A sociedade, eu não sei, varia muito. Cada civilização tem as suas peculiaridades e as suas características de trato cultural entre gênero, entre conflitos sociais diversos. O que eu quero dizer é que a sociedade europeia, que é o nosso berço cultural, que trouxe para a gente a cultura que a gente vai reformulando, remoldando na nossa cultura atual, é patriarcal. Então, vem desse berço onde morria muito, onde teve peste negra, onde metade da população da Europa foi para o saco, onde não tinha saneamento básico, onde as pessoas ficavam em conflito de terra e conflito de posse de animal e posse de poder de sobrevivência o tempo inteiro, era uma guerra constante. E essa mentalidade de guerra constante de território se mantém na nossa cultura, não só no sentido do território físico, mas território de conhecimento, território moral, território dos N tipos de territórios. Isso eu já falei em vários vídeos aqui no canal, principalmente nas OCPs. E o quanto isso demora para mudar e o quanto isso é um mecanismo e uma ferramenta viciada. E por isso que eu sempre falo, não adianta você virar inimigo daquilo contra você estar lutando contra, mas você tem que ir por dentro, mudar a cultura por dentro, entender a cultura na sua origem, entender as causas, para não repetir os efeitos, para não travestir a sua moral com uma outra roupa, mas com o mesmo comportamento moral contra o qual você está lutando. Então você está trocando seis por meia dúzia. Tudo isso para dizer que o machismo é horrível, mas tem que tomar muito cuidado como se combate isso. E ele não é... ele surgiu, ele é espontâneo de uma certa circunstância, que é brutal. Eu sei que é brutal, uma certa circunstância. E tem religião junto, tem outros preceitos e tradições diversas, é muito complexo. Por exemplo, a gente pode pegar o Irã, o Iraque, não sei, do século... da década de 60, onde as mulheres não tinham que andar de burca, era tudo liberado. E aí o conservadorismo religioso trouxe novos preceitos e regrediu, no sentido de espiral, onde elas perderam a liberdade e agora tem que andar com aqueles véus, só cobrindo o corpo inteiro. É um método cultural de vida, que gera consequências diversas. Então, é um puta de um debate, assim, essa CPFD que eu estou fazendo aqui é mais para mim jogar para fora o que eu comecei a pensar e me expressar por causa dessa pequena análise ali, dessa pequena divagação do Makoto, do autor do vilão de saga. E o quanto isso me deixou em ebulição. Pensando nos tempos históricos, nos tempos culturais, pensando nos anacronismos culturais e pensando no tempo vigente e o porquê que consegue florescer no tempo vigente essas coisas. E era impossível florescer em mil anos atrás. Porque não tinha espaço para florescer. Entendeu? Era um outro... eu não sei, eu também estou anacronizando aqui, porque eu não vivi lá. Mas a gente vai ter que confiar nos dados, nos fatos e pensar que isso é brutal, eu falei isso, mas o machismo ajudou o humano a ser bem sucedido, em certo sentido. E a gente é herdeiro do machismo. Por isso que eu falei, não goste do próprio prato onde você come. Porém, agora a gente pode revisionar o machismo, porque a gente não precisa mais dele. Ele foi uma ferramenta necessária... Não, é horrível falar isso. Talvez tenha sido uma ferramenta espontânea, talvez necessária, eu sei que isso é ruim de falar, numa época específica, de uma vila específica, de uma cultura específica, talvez, ele tenha sido necessário. Bom, eu posso estar falando bosta, que joguem pedra em mim se eu estou falando bosta. Mas, o que eu quero dizer é, agora a gente pode substituir ele. Só agora. Porque tem contexto. Sem contexto você não substitui certas coisas. Você precisa de contexto. E o contexto é, quase não morre criança, não precisa mais casar com 15 anos, não precisa mais ter, dependendo da força bruta para cultivar a terra, tem ferramentas, tem tecnologia, não tem mais divisão de trabalho social, não tem mais, não precisa mais. Tem que ganhar o mesmo salário, tem que ter a mesma dignidade, o mesmo respeito, não é diferente mais. Agora pode ser tratado no mesmo patamar. Antes deveria também, na verdade, né? Bom, tinha vikings e mulheres, então, eu não sei, eu posso estar falando bosta. Como eu falei, eu estou fazendo uma especulação sem estudar história. Mas, o que eu quero dizer é, eu queria falar isso. Mesmo que eu esteja falando merda. Certo, gente. Quero dizer que floresceu e o que eu quero dizer é que não precisa mais florescer e que pode ser substituído. Ponto. E que vai ser substituído. Agora, se o substituto for um igual, um equivalente, apenas com uma roupa diferente, aí fodeu. Então, tem que tomar cuidado com como a ferramenta nova é diversa e funciona de maneira diversa e tem efeitos diversos e não causa mais consequências iguais ou consequências equivalentes às ferramentas ou às ideologias, aos modos comportamentais, às interações sociais antigas. Então, a gente tem que, agora tem liberdade, embora ainda tenha um conservadorismo, ainda estamos acendendo na espiral, mas sempre, talvez, decaindo. Não se sabe o que vai acontecer daqui pra frente com a sociedade, se vamos entrar em decadência civilizacional ou não, de população, de N tipo. Qual cultura vai ser vigente daqui pra frente? Quem vai estar certo e quem vai estar errado daqui pra frente? Não sabemos. A história é brutal, a sociedade é brutal, a vida é brutal. E isso a gente sabe. E é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem e... Bom, não sei se a CP ficou muito coerente, mas era mais pra me expressar porque eu gostei da reflexão que o autor acabou me fomentando e me inspirando. Até mais, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo aí. E tem que fazer mais a CPs da F10, faz tempo que eu não faço. Falou aí.